Olá, esse é mais um vídeo de fontes de dados espaciais e vou mostrar como baixar bacias hidrográficas e rios do Brasil nos metadados da ANA. O primeiro passo é você digitar no seu navegador metadados ANA e vai clicar nessa primeira opção, ANA metadados. E eu recomendo que você faça uma pesquisa nessa opção o quê? Você vai pesquisar algum tema relacionado à água. A ANA é a Agência Nacional de Águas e é uma referência quando se trabalha com base hidrográfica, rios, drenagem ou algum tipo de análise química, física da água, claro que a nível de Brasil. Assim como é uma referência, o IBGE para limites territoriais. Nessa área que tem o quê? Você vai digitar o termo, eu vou colocar bacias hidrográficas Brasil e clicar em pesquisa. Nós temos uma série de temas como divisão de bacias, bacias hidrográficas, mapa de regiões hidrográficas do Brasil. E aqui você pode fazer uma visualização nos metadados para encontrar o que está mais adequado com o que você busca. Como eu já tinha feito uma busca prévia, eu baixei alguns arquivos dessa divisão de bacias. Nós temos um resumo do que trata esses dados. Nós podemos clicar em download e ele já vai mostrar os links de arquivos para você baixar. E você também pode clicar em mais metadados e conseguir ler informações sobre quem elaborou, ano, explicação de cada um dos arquivos para baixar. Nesse caso, nós vamos clicar nesse mais. Nós temos o ano desses dados, 2016. Ele foi elaborado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que é o CNI. Mais embaixo, você também consegue encontrar algumas informações, como escala, a codificação dos dados, a extensão geográfica desses dados, que envolve o Brasil, e informações sobre cada um dos arquivos shapefiles, nesse caso, são umas shapefiles, para baixar nesse portal, nesse metadados da ANA. E mais embaixo, você encontra links para download, shapefile das 12 regiões hidrográficas, unidades de planejamento hídrico, um link para acesso à base hidrográfica e um mapa interativo. Aqui, você também encontra o Sistema de Referências de Coordenadas, nesse caso, é o Geográficas Mesmo, no Dátum, Cirgas 2000. Se a gente clicar em mapa interativo, ele vai abrir uma nova janela, que é o ArcGIS Web, e aqui você vai conseguir ver todos aqueles dados que foram mostrados no outro link. Aqui, nós temos a legenda, e nessa segunda opção, temos a lista de camadas, corpos hídricos, corpos de água autorretificados, em vários níveis, e a divisão das bacias. E você pode marcar ou desmarcar cada um deles. Dependendo da escala que você estiver trabalhando, quando você der um zoom, por exemplo, você vai conseguir ver coisas ou ver elementos dessa lista de camadas que você não veria se estivesse em outra escala. É o caso da hidrografia. Veja que ele está mostrando alguns rios que não estavam presentes quando eu diminuí a escala para o nível de Brasil. Essa é uma opção para você visualizar os arquivos de maneira bem rápida, antes de você fazer o download e propriamente abrir dentro de um SIG. Eu não vou visualizar por aqui, porque eu já sei o que eu vou baixar. Nesse caso, o shapefile das unidades de planejamento hídrico. Se a gente vier mais aqui em cima, ele explica o que são essas UPHs. São subdivisões das bacias hidrográficas estudadas. É interessante essa UPH, porque ela mostra bacias, subbacias, em um nível mais detalhado do que a gente encontra, às vezes, em outras fontes de dados. E ele mostra o nome das bacias. Então, eu recomendo a utilização, se o que você estiver trabalhando atender a essa metodologia. É só clicar em cima de UPH e ele vai fazer o download do arquivo. Eu já tinha baixado no meu computador, que é esse aqui, CNY-OPH, e só fiz renomear, então não vou baixar novamente. Nós também temos esse shapefile das bacias hidrográficas da América do Sul, no nível 1 e 2 de codificação Otto. O que são as autobacias? Existem vários níveis. Quanto maior o nível, mais detalhado é. Se você baixar, por exemplo, no Dados Geográficos do Ministério do Ambiente, vai ter, se não me engano, oito níveis. A diferença é que lá está em SAD69, que é um dato antigo. Esse aqui, por exemplo, a gente consegue achar o nível 1 e 2, já em cerca de 2000. Da mesma forma, é só clicar em cima e fazer o download para o seu arquivo. Eu acabei de fazer, que é o CNY-AutoBacias. O que está nessa parte aqui, eu cliquei no botão direito e extraí para o computador. Baixado os arquivos, é só abrir no QGIS. Mas antes disso, eu vou baixar também os rios, que é a hidrografia do Brasil. Voltando ao campo de busca, nós vamos colocar hidrografia do Brasil, em UQ, e fazer a pesquisa. Como eu já fiz uma busca nos arquivos, eu vou selecionar essa opção aqui, que é a Base Hidrográfica Autocodificada Multiescalas 2013. E ir em Metadados. Da mesma forma que o outro, você vai conseguir ver a data que foi criada, quem foi que elaborou esses dados. Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos, o ano, do que eles são formados, trecho de drenagem, curso d'água, rio, área de contribuição, ponto de drenagem. E aqui nós vamos ter todos os arquivos para fazer download, também em CIRGAS 2000. Eu vou diminuir os metadados e clicar nessa opção de downloads apenas para a gente conseguir ver qual é a outra forma de representação. Nesse caso, nós já somos direcionados para os recursos online, que você pode clicar em cima e fazer download. Eu vou fazer download de Rios, que é um arquivo que tem menos custos d'água do que os demais. Vou clicar em OK e fazer download. Eu também já tinha feito no meu computador o download dos Rios 2013 e já renomeei. Então, nesse caso, eu vou cancelar. E agora é só abrir os arquivos no QGIS para você visualizar se está tudo OK e se atende a sua demanda. Eu já tinha aberto os rios de 2013. Veja que é uma drenagem bastante intensificada, apesar de não ser a mais densa que tem para download dos metadados. Existem arquivos com drenagem ainda mais densa. E você pode ver que tem algumas áreas que têm maior densidade. Provavelmente, teve um trabalho mais profundo nessa área. E o interessante desse arquivo é que, se você clicar nele e clicar nas opções de identificar feições, você consegue ver o nome dos rios. Isso é muito bom. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos o Rio Tatu. E aqui embaixo, o Rio Macharanguape, Rio Ceramerim e etc. Outro rio conhecido, que envolve São Paulo e Rio de Janeiro, é o Rio Paraíba do Sul, que fica, acredito que aqui, Rio Paraíba do Sul. E se você quiser, você pode fazer alguma filtragem, por exemplo, pelo tamanho do rio, e só selecionar rios acima de x quilômetros para poder diminuir a quantidade de informação do seu mapa. E isso aí vai depender do seu trabalho. Vamos ver a tabela de atributos. Nós temos o nome do rio e também temos o valor do comprimento do rio, que já foi calculado pelo CNI. Nós também temos a outra base que eu tinha falado, que é a de unidade de planejamento hídrico, que eu já abri aqui no QGIS, já fiz a alteração no estilo. Vamos ver a Paraíba do Sul. Como você pode ver, nós temos o nome da unidade de planejamento hídrico. Alto Paraíba do Sul, médio e assim sucessivamente. Todas as bacias. Isso é muito interessante, porque ajuda na hora de a gente espacializar essas informações. Além disso, eu vou abrir aqueles outros arquivos que foram baixados por último, que é o nível 1 e 2 de autobacias, para você ver a diferença. Vou clicar nessa opção vetorial, que também pode ser encontrada aqui, em Gerecedor de Fonts de Dados Livres. Vai abrir a mesma tela, clicar nos três pontos e ir lá onde eu baixei os arquivos. CNI, autobacias, SHP nível 2 e nível 1. É só clicar com o Ctrl do seu teclado que ele consegue abrir os dois ao mesmo tempo. Adicionar e close. O nível 1, veja que é um nível bem mais generalista, que a gente consegue ver a bacia do Amazonas. Então, não tem especificando o nome de cada uma dessas regiões ou dessas grandes bacias, porque é uma outra metodologia. E temos também o nível 2, que já é um detalhamento dessas bacias do nível 1. Como eu falei, esse otto, sempre que tiver um otto na frente, ele é dividido em bacias e subbacias e assim sucessivamente. Aqui nós temos outras bacias, como a do Rio São Francisco. E, no fundo, nós temos a das unidades de planejamento, que são mais subdivididas ainda. Se você der uma procurada nos metadados, ainda consegue encontrar bacias com um nível de detalhe maior. E também nos dados geográficos do Ministério do Meio Ambiente, que eu tinha falado anteriormente. É esse o vídeo. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal.